Música Em abalun tudar ráum kareta polícia Nian e a área Wailili, Baukau Em abalun tudar ráum vidro kareta operação Comando Penetelo Município Baukau Nian E a área Wailili, Posto Administrativo Baukau, Terça-feira Calang, mais ou menos do Kualu-Roubalu Uma bela resulta vítima ruma Comandante Polícia Município Baukau, Superintidente Chefe Antoninho Mauluta Ratuir Cronologia os acontecimentos Tempo de lá, 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 tempo de lá Tempo de lá, 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 tempo de lá E aí, nébá, eeeh, 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 as o ônibus não conseguiu a teoria na casa. va a infrasão. Quando ele era com o motor, eu fui assim, então ele foi passando e com o que a gente conseguiu. Então, eu acho que o seu março é a parte de inteligência, o monstro da comunidade, Então, a gente tem que detectar, então a gente tem que detectar, identificar o suspeito na rua, a gente tem que ver com A, a gente tem que ver com E. A gente tem que ver com a gente, a gente tem que ver com a gente, a gente tem que ver com a gente, a gente tem que ver com a gente. Penitelli� alega que a gente tem que ver com intenção a gente tem que ver com a gente, Brenda. Mas ele tem que ver com quem não извin eller取 nggak de junto, Então, quando a gente cumpre a ordem, a gente fala que a gente não está atua. Então, a gente tem uma referência para a contesta. Então, a gente tem uma prevenção para a contesta. Então, a gente tem uma tolerância. A gente tem uma tolerância e atua. A gente tem uma força. Eu tinha, com a gente, ou com a gente, que a gente tem uma força. Olha agora, as policias, inclusive a Polícia Militar, acompanha a gente. Também, as famílias, tem uma força da família. E essa é a situação. A gente tem uma coisa muito boa. A gente tem uma coisa boa para a gente. Penitelemos e bucatura suspeita o cirurgião de processo de lei. Equipa Cobertura, GMN.